Emelie, 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 Fia, Fia, o cachorro escapou, o cachorro escapou. É seu aniversário e nós queremos lhes contar, desejo de rainha tem que se realizar. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra Emelie! Viva! Nove anos! Nove anos! Cofé da manhã na cama, segura seu nó. Nove anos, abraço novo. Tá com certeza? Tá com certeza? Olha a cesta que eu vou comprovar você. Olha a cesta. Olha o café da manhã na cama, presente. Põe um café pra ela aqui. Põe aqui ó. Põe um café da manhã na cama. Uma cesta de presente. Olha a 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 cesta de presente. Tá feliz? Põe um aniversário? Parabéns pra você. Olha a cesta de presente. Claro! Vai, vai, vai. Foi um aniversário hipert! Olha, você é droga, já sabe que é água. Já sabe que é água. Mãe, vem aqui, mãe. Vem aqui, vem aqui. Olha, já sabe mergulhar. Olha o que você vê aqui também, ó. Gente, chegou outra amiguinha pra brincar. Ai, eu vou no YouTube. É. Ai, esqueci. Gente, a gente vai fazer o bolo da Emily. Olha quem que vai ser a boleira. Também com o bom grupo. Vamos inventar a moto aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. A gente já tirou o bolo do forno e estamos esperando esfriar. Enquanto isso, vou fazer uma comidinha aqui para a gente comer. Você vai fazer arroz? Fazer arroz. Carmoída. Vou fazer o que? Macarrão também? Olha, gente. O fogão de indústria é bom. A gente pode colocar tudo em cima, olha. Que não queima nem nada. É outro balcão. E ainda a comida é rapidinho, fica pronta rapidinho. Tem que tomar cuidado senão o que? É. O leite, a água, todas as coisas é um minutinho rapidinho. Não pode nem virar as costas. Um minuto só. Se vocês quiserem, a gente até faz um tour pelo nosso fogão de indução. Mostrando ele. Como funciona. Como funciona. É, se você quiser. Voltamos. Agora nós vamos fechar o bolo. Agora é hora de comer um pouquinho. Matar a fome. Depois brincar mais e cantar parabéns. Né, gente? Vocês estão se divertindo? Sim. Eu não estou. É porque eu estou... Ah, não. Ah. Gente, super lotação na piscina. Domingo, felicidade. Quem está se divertindo, levanta a mão. Uou. Travamos a conta. Três. Olha só. Tia Domingos! Deixa a Lezana pular todos os ensaios. Começa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Ai, eu fico cansada só de olhar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, agora nós vamos lá, vamos lá. Oi, você vai dar os primeiros pedaços. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, você vai dar os primeiros pedaços. É para a gente, não é para a gente, não é para a gente, não é para a gente? Não, 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 não. É para a gente.